O chefe do setor de investigação e análise do Departamento de Inteligência Militar do Exército Israelense, general Itaim Brum, afirmou que o presidente sírio, Bashar al-Assad, utiliza armas químicas na guerra contra os rebeldes. Mas a informação não foi confirmada pelos Estados Unidos. O secretário americano de Estado, John Kerry, afirmou em Bruxelas, onde participa de uma reunião da OTAN, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não confirmou a utilização de armas químicas por parte do governo sírio. Falei daqui de Bruxelas com o primeiro-ministro Netanyahu e ele disse que não estava em posição de confirmar isso. As agências de inteligência americanas investigam o possível uso de armas químicas por parte do regime sírio contra os rebeldes, como suspeitam alguns países europeus.